O grande orgulho é ter tido a oportunidade de trabalhar com o nosso amado Mazzaropi e mais ainda estar hoje aqui. Eu quero dizer que foi algo surpreendente. O Mazzaropi fazia parte da minha família, a família de meu pai, que eram artistas. E o Mazzaropi tinha um circo, e meu pai também tinha um circo. Então, se encontraram numa cidade pequena, e dali cresceu uma grande amizade. E dificilmente, nas condições existentes na época, alguém seria um vencedor. E o Mazzaropi foi um grande vencedor, como todos sabem. Então, eu conheci o Mazzaropi de ouvir falar. E tive a oportunidade, aos 13 anos, de conhecê-lo pessoalmente. Já com meu pai, com o circo, e ele foi fazer um show numa cidade entre São Paulo e Paraná. E meu pai levou a minha, meu irmão, para conhecê-lo. Nós o conhecemos, e eu fiquei estática, porque ele já era o grande Mazzaropi. Todos os filmes do Mazzaropi têm um cunho político. Ele fala sobre, no meu Japão, ele fala sobre a entrada dos japoneses depois da guerra no Brasil. Então, ele estava conversando, e de repente ele tinha uma ideia. E dessa ideia, nasceu o filme. Então, nós convivemos muito. Meu irmão filmou com o Mazzaropi, o corintiano, foi filmar com o Mazzaropi. E toda a minha família, por parte de minha mãe e por parte de meu pai, os que eram artistas, como meu tio Hermes Câmara, que filmou o vendedor de linguiça, minhas tias e irmãs da minha mãe. Então, quando nós estávamos aqui perto de Tauardo Baté, nós vínhamos filmar com o Mazzaropi. Na verdade, eu ficava na casa do Mazzaropi, com a dona Clara, e mais abraçada, mais família, porque as mulheres ficavam de um lado e os homens do outro. Porque o Mazzaropi era muito exigente nisso. Ele tinha uma moral para conduzir, porque era muita gente, muita mulher, muito homem, pá, pá, pá. E ele mantinha o critério da moralidade. Eram vários quartos, e em cada quarto havia um beliche. E havia algo muito engraçado, porque ele tinha dois cachorros imensos que ficavam presos. E você não passava perto, porque arrepiava. À noite, após o jantar, todo mundo feliz, contente, alguns querendo paquerar e tal, ele soltava os cachorros. Então, criava a impossibilidade de qualquer namoro ir para a frente. Eu, que eu saiba, nunca aconteceu isso. E eu fiz dois filmes. Num deles, eu estava muito doente, e vim para a fazenda para ser cuidada. E fui cuidada por Dona Clara. Ele não era uma estrela. Ele ajudava quem podia. Nunca expressou para qualquer pessoa. Olha, eu ajudei fulano, beltrano, ciclano. A mim mesmo. Eu fiz um desses filmes e eu estava numa situação financeira, como os velhos artistas, precária. E eu ia ganhar X. Vamos dizer que eu ia ganhar, sei lá, mil cruzeiros. E o Maza terminou o filme, ele botou no envelope o dinheiro, e não era ele que pagava. Era o gentil, que vocês sabem quem é. E ele me chamou. Eu estava no escritório. Ele me chamou e me deu o envelope, que continha o dobro. me tirou de uma situação, assim, como passam os artistas, muito difícil, e me deu um novo caminhar. Era dele, era da alma dele, esses esquisitos. Então, falava pouco, sempre com sabedoria, e também sempre com muita graça. De repente, estava filmando, e a filmagem não é o que a gente pensa, que está todo mundo ali, e tudo bem, está filmando, vocês sabem disso. Para, vamos continuar. E não deu certo, corta, vai, corta, vai. E separa uma noite, assim. E, de repente, ele estava lá no canto dele, que mais parecia um personagem qualquer. Não se dizia que ele era uma zarope, que ele era o dono daquele mundo todo. Então, ele soltava uma grande piada. E aquilo, eu acho que ele sabia exatamente o momento de soltar a piada. É quando a gente está muito cansado. Então, chega uma hora que tudo é muito bonito, mas cinco horas da manhã filmando, não dá para ser tão bonito assim, né? Você está com muito sono, você está com fome, você come lanche, serve um lanche. A panfilme tinha um cuidado especial com os seus contratados, desde os mais simples, até as estrelas, né? Então, era servido refeição, de ótima qualidade. Era um paraíso. A Fazenda da Santa era um paraíso. Um paraíso. E eu digo, e hoje eu penso, que eu estive no paraíso. Tem um dos filmes dele, que ele está, ele entra no banheiro, que banheiro é, é aquele banheiro rodeado de pano e tal, e ele entra. E aquilo foi muito engraçado, porque ninguém esperava que a admiradora dele, a fã dele no filme fosse até lá e começasse a brincar com ele, meu querido, não sei o que, né? É meu amado. E aí, tira, me dá a sua causa. Uma coisa assim, que aconteceu. Não estava previsto. Ele sai de ciroula, aquilo foi um improviso. A criação, pingarda torta, foi uma coisa de conversa, que seria entre meu pai e ele, eles conversando. O papai falou, mas por que não dá o tiro para o lado errado, né? Para o outro lado. Aí o Márcio falou, uai, como é que é isso aí que você está falando ali? Que jeito que é isso? Aí o papai falou, pois é, no circo, tinha uma cena semelhante. E o papai que fazia essa cena. Aí o papai falou, é, a espingarda é torta e vai dar sempre o tiro para o lado, né? É errado. Aí ele falou, a ideia é boa, uai, vamos fazer então. Vamos lá, faz aí a espingarda torta, não sei como é que faz essa espingarda, mas vamos fazer a espingarda. E o jeito dele falar, né? Outra coisa interessante, que os banqueiros, né? Os banqueiros, os homens de banco, visitavam o Mazarop, assim, com uma constância muito grande. e o Mazar, ele detestava isso. Ele falava, olha, eles vêm aqui porque querem meu dinheiro, mas o meu dinheiro eu guardo dentro do colchão, então eu não vou dar para eles. Eu não vou dar para eles. E os gerentes de banco, questionavam muito, insistiam, né? E ele, não, não é, não sabe o que é. Eu guardo meu dinheiro no colchão, eu faço isso há muitos anos. E para falar a verdade, ele fazia mesmo. Não nos últimos anos, lógico, mas lá atrás, ainda, falando do pós-guerra, ele fazia isso. Isso eu ouvi dele. Eu não ouvi falar, eu não ouvi contar. O Mazar contou para mim que ele guardava o dinheiro, assim, ele falou, olha, se todo mundo fizesse isso, estava rico, nem eu. O povo não faz, o povo não guarda o dinheiro, só sabe gastar, só sabe gastar. eu botava todo o dinheiro dentro do colchão. Então, era uma coisa dele. E acho que ele administrava as coisas dele dessa forma, que hoje tem que se aprender a fazer isso. Existe faculdade, existe cursos, ministros, que falam isso, sobre a poupança do Brasil. Deve eu voltar a assistir os filmes do Mazaropi, porque ele fazia isso. e ele se tornou o grande Mazaropi, com uma estrutura gigantesca. Geralmente, a gente aprende com o pai ou com a mãe, ao administrar o próprio dinheiro. Você acha que isso veio de quem? Foi influência do pai ou da mãe? Assim, o pai, ele foi um pouco a convivência. Eu não acredito que ele tenha aprendido com a dona Clara, porque ela era de uma simplicidade extrema. Eu acredito que ele tenha desenvolvido isso diante da necessidade, no paraíso circense. Ele percebeu que ele precisava guardar para que no dia seguinte não faltasse. E eu acho que ele tomou isso como caminho. E aí, quem conhece a história do Mazaropi sabe que ele veio muito de baixo e chegou onde chegou. Para mim, particularmente, o maior artista cômico do Brasil, esquiçá da América do Sul, tirando cantinho e tal. Mas o talento dele é pena que não haja substitutos. Não teremos, não teremos. Não tem cola para isso. Não tem escola para isso.